E o assunto agora é produção de milho. A combinação de oferta restrita e demanda aquecida tem elevado as cotações do grão desde o início do ano. Em algumas regiões do Brasil, a saca do grão já passa, olha só, de 100 reais. Pois é, um dos motivos para esse cenário tem sido os constantes atrasos no plantio aliado, as baixas temperaturas, os riscos de geada e a falta de chuvas em algumas regiões do país. Falta de chuvas preocupa os agricultores da capital do país. Seu Luiz é produtor de grãos há mais de 40 anos na área rural de Planaltina, região que fica a 60 quilômetros de Brasília. Nós fazemos tudo para amenizar isso em termos de manejo, em termos de tecnologia. Mas tem vezes que, como são culturas a céu aberto, que dependem dos fatores climáticos, não se pode controlar. A seca que atinge a capital do país é um problema enfrentado pelo agricultor nesse período do ano. Fatores climáticos têm afetado boa parte da segunda safra na lavoura de milho dele. E mesmo diante das adversidades, como estamos em plena colheita, o trabalho por aqui segue a todo vapor. São três colheitadeiras e 40 colaboradores que atuam nessa área de mil hectares, destinada à plantação do grão. Mas, apesar de todo o trabalho desenvolvido na lavoura, ele tem a expectativa de um prejuízo de mais de 50% para a etapa da colheita. De 7.200 quilos que esperavam, 120 sacos por hectare, estamos colhendo aqui na faixa de 50 a 60 sacos. É um prejuízo muito grande. A despeito do preço elevado, mesmo assim, o produtor tem uma queda de receita. Além do tempo seco prejudicar a produção de milho e reduzir a safra do grão aqui no DF, a falta de chuvas desde o fim de março agravou ainda mais o cultivo do cereal na região. Já são mais de 50 dias de estiagem. E segundo o IMET, não há previsão de chuvas para os próximos dias. Sem contar com a ajuda que precisa vir do céu, os produtores também estão perdendo sono com a disparada do preço da saca de milho em todo o país. Nós estamos tendo um pico de preço nesse momento, que em tese pode se pensar que é uma situação muito positiva, que o agronegócio está num bom momento, que o agricultor está se capitalizando. Na realidade, porém, é diferente. Esse pico de preço deve-se à escassez na oferta do produto, decorrente desses fatores climáticos adversos que ocorreram na região sul, inicialmente seca, posteriormente geada e, sobretudo, aqui no centro-oeste, devido à redução no período de chuvas. Mas, afinal, o que justifica o valor tão alto da saca do grão em 2021? A resposta está na combinação de oferta restrita e demanda aquecida, que elevaram as cotações do cereal desde o início do ano, com recordes mensais no mercado brasileiro. É o que aponta levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, em que o preço médio em algumas regiões do país passou dos R$ 100. No Distrito Federal, o valor é de aproximadamente R$ 86. E para tentar amenizar os prejuízos em função da escassez na produção, o Luiz tem buscado algumas alternativas. Nós aqui temos utilizado o seguro agrícola. Então, graças ao seguro agrícola e aos preços que a gente vem obtendo em função da escassez do produto que vem sendo colhido, digamos assim que o produtor vem empatando. Não é uma boa situação, porque em decorrência dessa elevação dos preços agrícolas, os insumos automaticamente também sobem, sobretudo devido à valorização cambial, que eles são indexados em dólar. Então, isso eleva os custos de produção. Com a disparada dos preços do milho no Brasil, o comprador tem encontrado valores mais vantajosos na importação do cereal. Só para se ter uma ideia, no fim do mês de julho, mais de 32 mil toneladas de milho foram importados da Argentina. E o volume de importações pode passar dos 4 milhões de toneladas, segundo a empresa de consultoria em agro, a Cogo Inteligência. Além do país vizinho, o grão deve ser importado do Paraguai e também dos Estados Unidos. E esses desafios para a safra e melhorias na produção da cultura foram debatidos durante a abertura nacional da colheita do milho, que aconteceu no mês passado, em Primavera do Leste, Mato Grosso. O presidente da ProSoja Mato Grosso, Fernando Cadoré, falou sobre a importância do evento. O evento de hoje é a abertura nacional da colheita do milho. É um evento muito importante, porque ele acaba abordando a temática, a maneira como está o milho no país no ano, a questão de produção, de produtividade, os desafios políticos, os desafios da produção, da defesa vegetal, das políticas de crédito, do armazenamento, e até mesmo o mapeamento desse consumo, dessa produção, para que o produtor tenha essa informação de nível nacional e principalmente se programe para as próximas safras. Vale lembrar que o cereal é um componente importante na formulação de rações para diversas cadeias produtivas e, portanto, a elevação de seus preços diminui a margem dos produtores que utilizam este insumo e encarece diversos produtos até o consumidor final. Portanto, a dica é ficar atento às perspectivas.